Toda vez que eu cheguei em casa, a feiosa da vizinha me oferece cana. E aí, major, o que tu vai fazer? Eu vou comprar o tiragolho pra nós dois, bebê. Eu vou virar toda a garrafa da cachaça dela e só depois que tiver, bebê, eu vou ficar. Mas ela eu vou tomar até restinho da cachaça dela e só depois que tiver. Segue aqui, eu pego a miséria.